Memorial da Vida Na memória dos que amam, não há lugar para o esquecimento, só para a saudade e o afeto por quem sempre trouxe tanta alegria, carinho e fé. Seus passos foram de paixão pela vida, família, amigos, e vamos andar neles até que um dia nossos caminhos se encontrem novamente. Cuide de nós como sempre cuidou. Vamos rezar por você. Te amamos. Uma homenagem dos familiares e da Rede Selinalta de Comunicação.